A gente não tem dúvida quanto da necessidade. O 4G, a imagem realmente é impactante. A gente já vem discutindo isso internamente, da quantidade de antenas que vão ser utilizadas. E o pior, não só antenas, porque a questão da indução do sinal, que é o cabeamento, que já não pode ser tanto utilizado pelo micro-ondas, precisam de mais rede de fibra ótica na cidade, que vai causar mais transtorno na cidade. Porque o 4G traz esse outro elemento que até então não é falado. Não só as suas antenas, é o problema da transmissão. Então você não pode imaginar uma cidade do Rio de Janeiro, cidade olímpica, que nos próximos 4 anos que o mundo está voltado para o Rio de Janeiro, todos os grandes eventos do mundo estarão no Rio de Janeiro, uma das maiores metrópoles do mundo, e que a gente possa simplesmente, respeitando todo o que a lei diz, mas ainda aqui no artigo 5º ele é muito clara, que os patrimônios históricos e culturais têm que ser respeitados. O Rio de Janeiro, por si só, já é um patrimônio da humanidade pela própria Unesco. Então a gente tem todo o prazer de discutir, estamos abertos à discussão, a tentar trazer para a mesa novos elementos, novos valores, até que o nosso amigo do Ministério Público discute lá com a gente sempre, junto com o sindicato, o que a gente pode melhor, buscar novas práticas. do mesmo jeito que se citaram Londres, se você for a Londres, você não vê antenas. Eu fiquei três dias em Londres procurando antenas, e achei três muito menores das que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Então é uma reflexão que todos têm que fazer. Eu acho que a lei vai trazer grandes resultados para vocês, que é um setor que está bombando, um setor em evolução é bom para a economia, é bom para a população, é emprego, é desenvolvimento, mas não podemos fazer isso de uma forma descontrolada, de uma forma sem ter um mínimo de organização. Então você vai lá em Londres, Paris, por que mais organizada? Ah, porque as empresas no início estavam desorganizadas? Então é esse o discurso? Então precisamos construir junto essa imagem, construir uma imagem, que é uma crítica pessoal que eu faço nesse processo, que as empresas de telefonia, de dados, têm que mostrar que querem trazer essa imagem nova, oferecer novos produtos, mais qualidade, menos agressividade às pessoas, ao ambiente, porque tomar conta do meio ambiente é também tirar aquela antena horrorosa de cima do telhado das pessoas, que você vê um contêiner em cima do telhado das pessoas. Não estamos discutindo aqui a necessidade técnica daquele contêiner estar ali, que a necessidade técnica cabe a vocês avaliarem, que nem a Anatel, no procedimento dela, analisa se aquilo é exatamente aquele contêiner ou não. Não estamos discutindo. Os especialistas em telecomunicação são vocês, quem sabe a necessidade de onde o sinal tem que chegar são as empresas. Agora, o que a lei também traz, que é uma coisa que a gente tem que frisar aqui, é a necessidade do compartilhamento, que você vê antenas afastadas 50 metros um da outra, concorrendo uma empresa com a outra. A gente não pode negar isso aqui. No Rio de Janeiro você passa uma semana numa rua, na semana seguinte você vê uma antena em pé, uma torre em pé. Mas essa antena não tem licenso, evidentemente. Estamos discutindo a questão do licenciamento, que a gente está colocando aqui, é o fato de você colocar uma antena do lado da outra o tempo todo. Mas é por quê? Por causa do sinal do 4G? Claro que não. O 4G está chegando agora. A gente sabe que vocês estão modificando os equipamentos para poder alcançar o compromisso com a Anatel. Muito bom. É muito bom para o Brasil. É muito bom para a nossa imagem no exterior. O Rio de Janeiro hoje precisa dessa imagem. É a cidade olímpica, cidade em transformação. Não existe cidade no Brasil que tenha mais investimentos, esteja mais transformada que o Rio de Janeiro. Então, esse projeto do Rio de Janeiro é o projeto do Brasil. Então, quando o sindicato diz que quer transformar o Rio de Janeiro no case, nós nos sentimos orgulhosos e queremos ajudar. Mas é preciso também que as empresas de telecomunicações façam a sua parte. tragam efetivamente novas tecnologias, tragam menores antenas, antenas que não fiquem tão expostas. Por que isso? Por que o Rio de Janeiro, o Brasil, tem que ser tratado de forma diferente que é o exterior? Mas vamos ter um boom grande de necessidade fibra ótica para fazer a transmissão do 4G de vocês. Aí você fala, e como é que está essa organização? Porque quando a lei fala aqui muito claramente, na infraestrutura também. A infraestrutura é um outro problema, porque você coloca antena e depois quer distribuir esse sinal. Vamos pegar o caso do Maracanã. Vamos falar um pouquinho do Maracanã aqui. O Paulo, amigo do Termato, está sempre lá com a gente discutindo. Você faz uma obra do Maracanã, faltando seis meses com o estágio daquele porto, está pronto a se discutir onde vão ficar as antenas. Faltando quatro meses, vai se discutir onde vai passar o cabo. Depois de anos de obra, mais de um ano de obra, as ruas prontas, as pessoas querem quebrar as ruas para passar seu cabo. Tem alguma coisa errada. Você discutir antena sem discutir a forma de aplicar essa infraestrutura, também está errada. Mas que um plano em que você entende que as antenas precisam ser instaladas, passa por também apresentar um plano de distribuição desse sinal. A gente sabe que é necessário. A gente não está aqui inventando nada, porque a gente tem discutido muito com o sindicato. Nós já entendemos essa informação. Agora, precisamos discutir, trazer novas tecnologias, e ver como vamos fazer. Se a gente fala que o Rio de Janeiro é uma cidade em transformação, uma cidade olímpica, mais do que nunca nós temos que trazer isso rápido, porque a cidade vai ficar pronta, e vocês não vão passar com os cabos. Porque mesmo a lei das antenas diz que em casos que a gente possa dizer que é impossível passar, é inviável passar, não vai passar com o cabo de transmissão de vocês. O que adianta ter aquele montão de antena lá, se não tiver o cabo de distribuição? Então, trazer tecnologia e discutir esse assunto, nós estamos abertos. Nós vamos discutir logo. Todo mundo gosta dos aparelhos, mas todo mundo detesta a antena. E uma coisa não vive sem a outra. Ou seja, o cara reclama, mas não está funcionando. Pô, o meu telefone não está funcionando. Claro, você tem antena na frente da sua casa? Não, não tem. Então, não é saco. É assim que funciona. Quer dizer, a realidade dos fatos é muito simples. E quanto mais distante estiver, maior é a potência do telefone que está na sua orelha. Então, o celular é suficientemente inteligente para emitir potência em função da distância. Infelizmente, nós temos 250 leis municipais que restringem essa implantação de antenas. Esse assunto está muito dinâmico. E a gente entende que lei não pode ser, não é tão dinâmico assim. Lei é uma coisa que dura um pouquinho, tem que ser bem discutido. Agora, acaba de ser discutido, nós tivemos aqui uma discussão com o pessoal do Rio de Janeiro, estão aqui dois representantes que estiveram. Quer dizer, hoje, nós criamos isso no ano passado, discutimos no ano passado, de lá para cá já temos novidades para trazer. E tem que haver um entrosamento e um diálogo muito forte para que a gente possa permanentemente atualizar o que está acontecendo no resto do mundo. e a gente tem interesse em colaborar, porque acho que é para o interesse de todos. Nós pegamos um exemplo aqui de Porto Alegre. Ontem o Levi apresentou isso aqui. Eu achei muito interessante aproveitar que nossos amigos da prefeitura estão aqui. Então, hoje, nós temos em Porto Alegre 18 leis e decretos que proíbem, de alguma forma, as coisas acontecerem. E nós pedimos a uma empresa para avaliar o que aconteceria se a gente atendesse a todas as leis e decretos. Então, o que acontece é o seguinte, se eu fosse me restringir ao que está na lei, apenas 12% de Porto Alegre teria cobertura celular. E aí, eu estaria sendo multado constantemente por falta de qualidade de queda de sinal e ninguém tem pena da gente. Porque essa é a realidade dos fatos. Ou seja, ninguém quer saber se a legislação não permite que eu instale, enquanto isso, do outro lado, eu tenho uma agência que trabalha, conforme manda o figurino, que tem que me multar, porque a qualidade está muito aquém na necessidade do usuário. Então, é uma situação de total falta de solidariedade, que é o que eu diria.